Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, oh não Olá meus amores! Vocês vão me desculpar, Damian, eu vou estar desse jeito, mas é porque eu tô gripada Quem me acompanha nas redes sociais, e aí aquela velha história, né galera, como é que faz se você não acompanha? Não fica sabendo as tretas Então já pega seu celular, meu amigo, e já me segue em todas as redes sociais, só isso aqui ó Principalmente no Snapchat, que lá eu tô mais diariamente falando, gente, tô aqui fazendo tal coisa Gente, não vai ter vídeo hoje por causa disso, então gente, vai ter vídeo hoje Aí é bom que vocês fiquem mais pertinho de mim, e rola o amor Hoje eu vim com um vídeo muito especial pra mim, eu não sei se vocês gostam tanto quanto eu, mas eu gosto pra caramba Que é vídeo de recebidos, esse vídeo é muito especial pra mim, sabe por quê? Quando eu criei o canal lá em meados de 2013, meu sonho era ganhar, gente, pelo menos um esmalte Um batonzinho, pode ser a amostrinha da Avon, não tem problema, só me dar Receber presentes das empresas que elas me notassem E hoje eu vendo todos os recebidos, eu fico tão grata, gente, eu fico tão feliz Eu já quero aqui, de primeira mão, agradecer a todas as empresas que me mandam presentes Gente, sou muito grata a vocês, tá bom? E a vocês também, né galera, que fez isso acontecer, então tá tudo certo, tá tudo lindo E eu acho que a luz tá estourada Vamos começar por uma loja que me mandou, gente Uma coisa que todo mundo tava recebendo, eu falei, gente, será que esse negócio funciona mesmo? Daí eles foram e me mandou, eu fiquei muito feliz que eu pude testar, é o mesmo? E com essa escova aqui, gente, que ela alisa o cabelo só de passar, sabe? E aí eu fico ouvindo aqueles vídeos no Instagram e falo, caraca, eu quero ter um negócio desse Tá até com adesivinha ainda, mas eu já testei ela E assim, gente, o que que eu tenho pra falar desse escova? Ela é boa, só que tipo, igual meu cabelo tá aqui e ele vai secar, ele não alisa Tipo, ela não substitui a chapinha, sabe? Infelizmente, que ia ser maravilhoso se ela fizesse isso Mas ela, sabe aquele after da chapinha, no outro dia da chapinha, que tá meio amassadinha, essa ponta tá meio zoada? Ela super funciona, gente, você liga ela, escova o cabelo com ela ali, ó Tá pronto pra sair, maravilhosa O link tá aqui na descrição, tá? Eu vou colocar o nome do produto e o link do lado pra vocês acessarem o site Uma coisa também que todo mundo tava ganhando, gente, eu falei, caraca, o meu sonho, né, galera Desde pequena, quem nunca sonhou em ter um tênis que pisca? E aí eles me mandaram um tênis que pisca Só que quem escolheu o número foi eu e eu não sabia escolher o número da China Até então, Fernandinha, maravilhosa, minha amiga não tinha feito vídeo Eu vou até deixar o vídeo dela aqui, ó, gente, que ela fez um vídeo explicando como é que você faz pra comprar sapato na China A numeração é toda diferente, né? Se eu tivesse assistido esse vídeo antes de escolher, tinha me dado bem Mas aí ele veio maior do que o meu pé O Gabriel levou a melhor, né, galera? Eu vou ter que dar pro meu irmão Mas olha só que legal Ai, meu Deus Eu não tenho maturidade Ai, meu Deus E aí veio com um cabinho pra você carregar, né? E tudo certinho Muito da hora, né, galera? Muito da hora Muito obrigada, eu não sei Bem Agora essa loja, gente, é tão linda Tão linda Sabe aquelas lojas de roupa que você entra, que você faz Eu quero tudo Por favor, um de cada um pra viagem É a Rome Eu sou apaixonada nas roupas de lá, gente É muito linda É roupa que você realmente não encontra aqui, em qualquer lugar E aí eles me mandaram três itens Um mais lindo que o outro Porque eu tô muito apaixonada Eles me mandaram essa saia aqui, midi Que ela é bem rodadinha E ela fica na cintura Eu fui pro show do Thiago York com ela Tem foto Mas eu ainda vou fazer look de foto mais profissional e tal com ela E a gente é muito linda E o pano dela é super diferente Eu achei muito da hora Olha que legal Eu nem sei que pano é esse, gente Mas ela fica bem amadinha Muito da hora E aí eles me mandaram também esse vestido, gente Que ele é muito lindo Ele é bem compridinho E de borboleta Gente, que estampa maravilhosa Ele ganhou pela estampa A hora que eu tava escolhendo Eu falei, gente Não tem como levar Não tem como E fica muito lindo no corpo Eu vou fazer várias fotos Então não sei lá no Instagram pra você ver Vai ficar muito lindo E por último Eles me mandaram essa bolsa Que a gente teve uma menina Que comentou no Instagram Camila, você só tem bolsa de comida Realmente é verdade E agora eu tenho uma bolsa de donut Gente, olha que linda Gente, eu sou muito apaixonada nessas coisas divertidas E eu, nossa, tô encantada com ela Já usei, lógico O material também super me surpreendeu E é muito bom, gente E todos os links também estão aqui, gente Tem o nome lá Entra lá pra vocês verem o preço Ah, por dia eu não vou comprar Mas clica lá no link Clica lá no link Pra você ver Pra você conferir Pelo menos Clica lá no link Clica no link Continuando as lojinhas da China Tem a Dresslink Eu já conheci essa loja Tem muita coisa legal, gente Aquela loja que você se perde Tem de tudo na loja Tem coisa de maquiagem Roupa, acessório Tem de tudo Eu já era meio que fã da loja E aí quando eles me mandaram a proposta de parceria Eu falei Meu Deus, eu quero muito Pode mandar sua loja inteira pra mim Só que eles não mandaram, né, galera? Esse vestidinho aqui Muito bonitinho, gente Olha que lindo Esse aqui tem que usar com cinto Ele não vem com cinto Mas eu tenho cinto vermelhinho Que vai dar certinho com ele Eu quero muito usar Essa saia aqui Que eu já tinha escolhido numa outra loja E aí eu não sei porque Eu gostei tanto da saia Que eu escolhi de novo Eu já tenho uma saia dessa Mas aí eles me mandaram Que eu tinha escolhido, né, galera? E aí eles me mandaram Essa saia azul aqui Que é de um desenho Que na verdade eu nem assisto O Gabriel fica curtindo a minha cara Eles me mandaram também Essas duas camisetinhas dessa Uma branca e uma preta É tipo um cropped de camiseta Gente, coisa mais linda Tô usando muito Eu até postei Já não posto no Instagram Com essa daqui Ainda não postei com a preta Mas ela é linda também Eu acho que ela tá até suja Não tá nem guia Eles me mandaram também Uma coisa que eu também Sempre quis testar da China Que eu via vídeo na internet E eu falava Caraca, eu quero passar esse treino No meu rosto inteiro Aquela máscara preta, gente A gente já crava Já testei no rosto do Bibi Quem segue no Snapchat, viu? Eles me mandaram Essa paleta de base Que eu já tive dela A minha já Acabei, ó Facilita super a vida Pra fazer contorno Pra fazer... Pra suas amigas vindo Da sua casa Não tem base Que migo, ó Tem, tá? Olha aqui Eu acabei de fazer merda E lá tem vários tamanhos De vários tons Entre lá no link pra vocês Verem, muito legal E essa esponjinha também Que vem no mesmo kit Aquelas esponjinhas skin A minha já tava toda acabada Da minha que veio o outro, gente Adorei Ih, porque eu não podia faltar Tá, né, galera? Falou que é bolsa Tem que ter o quê? Exatamente Eu acho que é de cupcake Ou de sorvete Eu ainda não sei Que que ela é Olha que linda, gente Essa bolsinha Tô muito apaixonada nela Diva Adoro Quero ver a boné Cara, eu fico muito style Com esse boné na Diva A Diva é uma loja fixa Tem aqui no Portal Sul Shopping De Goiânia Também é uma filial Em Itaberaí Lá vem de Petit Jolie Sandária Havaiana Moda praia Moda fitness E dessa vez Eles me deram um biquíni Super lindo, gente Lá eles tem muito Muito, muito biquíni Eles me mandaram esse Que tá super na moda agora Que é daqueles crópedes E a calcinha deles É daquelas técnicas De levanta o bumbum Que no caso Que não tem muito bumbum, entendeu? É nóis A séria está chegando E ó, você vai precisar de biquíni Onde é que compra a Pudim? Compra lá na Diva, meu amor Porque ela tem tanta opção Que você vai ficar louca Sério Eles me mandaram também Petit Jolie E ela tá meio suja Uma moça de longe Essa rasteirinha linda aqui Essa sandália é muito linda também E também essa bolsinha, gente Quem lembra do sorteio Que rolou aqui com a Diva? Que os ganhadores, gente Só o primeiro lugar Que entrou em contato Então a gente vai sortear o segundo e terceiro lugar Novamente Comente aqui embaixo Seu arroba do Instagram Ou seu contato do Facebook Alguma coisa pra gente Entrar em contato com você Se você ganhar Com a hashtag Diva com a Pudim Pra você estar participando Do novo sorteio Que eu vou sortear o segundo E o terceiro lugar de novo Que é tão enorme A Boticário A Boticário me mandou Gente, quando a Boticário Te manda presente Você fala Venci na vida Não é mesmo? Porque assim Boticário Né? A galera é Boticário E eles ainda me mandam Com uma cartinha muito fofinha, gente Aí que fala do produto Eles me mandaram Alguns itens da nova coleção Africaníssima Do Boticário E na verdade Já faz um tempo Já faz mais de mês Que eles me mandaram Eles me mandaram Três batons Que tá tudo no meio Das minhas coisas Eu não achei fazer o vídeo E essa paleta aqui De sombra São as cores muito bonitas E são super pigmentadas Sério Pera Olha Ou assim Né Boticário Manda mais Gostei da amizade E olha só Que legal Que chegou aqui em casa Gente Eu já tinha visto Algumas meninas Receber A Tássia A Nina E eles me mandaram Com uma Também com um recadinho Que é super fofo Que é a Best Berry Que são comidinhas São snacks saudáveis Aquela velha história De quem me acompanha Sabe Que minha vida não é muito fitness Que eu como muito miojo De besteira Salgado Então Gente Vamos mudar de vida Né galera Tem de tudo aqui Gente Tem castanhinha Tem milho torradinho Nunca tinha comida Eu quero comer Esse aqui Eu quero muito comer Que tem toque de azeitona Eu sou a louca Da azeitona Enfim gente Tem vários sabores Ah Camila Como é que funciona Esse Best Berry Você vai entrar No site Da Best Berry E você vai escolher Os snacks Que você gosta Vai montar um kit Pra você Que vai chegar Na sua casa Todo mês Porque eu sei Que quem leva Esse vídeo Da fitness Tem dificuldade De achar Comidinhas gostosas E saudáveis Então essa Best Berry É uma super opções Pra vocês Entra lá no site Confira gente Mais detalhes Tá bom E é isso Gostei Agora Flávio Eles me mandaram Essa bolsa Aqui ó No dia do evento Da Vogue Lá no Flágo Eles me mandaram Essa bolsa Da Petit Jolie Maravilhosa E essa semana Chegou aqui em casa Aí eu falei assim Não É Deus querendo Que eu use Um tênis que pisca Porque o tênis que pisca Que tinha chegado Tinha ficado grande E aí eu não tinha nem falado nada Quando é feio Chega aqui em casa Um tênis que pisca Do meu tamanho Caraca moleque É pra mim usar Esse negócio mesmo E esse daqui É da Visano Gente Ele é muito lindo E ele pisca igual Ai meu Deus Muito obrigado Flávio Vocês adivinharam Eu tô muito feliz Com o presente de vocês Olha Olha o tamanho Dessa caixa Essa caixa chegou Com uma novidade pra vocês Pra quem me acompanha no Snap Já percebeu Que o meu quarto É da bagaceira Não tem nada De o toque arquiteta Que eu sou No fundo Então No fim do ano Agora Resolvi fazer uma reforma No meu quarto Mudar todos os móveis Vai mudar a parede Vai mudar tudo E a primeira empresa Que já entrou nessa Com a gente Foi a Kikola Que nos mandaram Os nossos papéis de parede Que vão ficar No quarto Que eu vou colocar em duas paredes De parede na parede Então calma galera Que vai ter muito vídeo Sobre isso Mas é isso 2017 tá aí Ó gente Pra começar bombando Pra começar com o quarto O que? Bonito né galera Acho que recebido acabou Eeeeeeey Me siga nas redes sociais Pra ficar mais coladinha Comigo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu joinha aí galera Depois disso tudo Eu vou deixar o garganta O que eu sou Nada melhor no vídeo Se inscreve no canal Um beijo Um super beijo pra vocês Eu amo muito vocês Vocês estão aqui No coração Adiós